Sou o professor Dilson Catarino, aqui é gramática da língua portuguesa, pode confiar. Esses dias, ouvindo rádio, andando com meu carro pela cidade, uma frase me chamou a atenção. Uma propaganda de uma universidade, uma faculdade pequena aqui da região, dizendo que estava abrindo vagas para turmas matutina e noturno. E isso me chamou a atenção, exatamente porque, peraí, turmas, no plural, matutina, feminino singular e noturno, masculino singular. Bom, e aí é motivo para pensar realmente, né? Quantas turmas serão abertas de manhã? Quantas turmas serão abertas à noite? Se uma turma só for aberta de manhã, então haverá uma turma matutina. Se uma turma só for aberta à noite, então haverá uma turma noturna. Faculdade pequena, então, provavelmente tenha sido isso a propaganda, que abriria uma turma de manhã e uma turma à noite. Porém, o que ocorreu é que falaram matutina, feminino e noturno, masculino. Talvez a distância entre o adjetivo e o substantivo tenha levado a esse equívoco. Você, concurseiro, você vestibulando, não pode equivocar-se nem na redação, nem na prova, evidentemente, de português. Turmas, se houver duas turmas, uma de manhã e uma à noite, então uma turma matutina, uma turma noturna, Então, abriremos turmas matutina e noturna. Se a intenção for dizer que haverá mais de uma turma de manhã, mais de uma turma à noite, obviamente haverá o plural também. Turmas matutinas e turmas noturnas. Não há necessidade de repetir a palavra turmas. Turmas matutinas e noturnas. Então, o que é que você tem de analisar? Quantas turmas há? Por exemplo, algo que cai bastante em vestibulares e em concursos. Estudei a língua inglesa e a portuguesa. Estudei as línguas inglesa e portuguesa. As duas frases dizem a mesma coisa, com duas concordâncias diferentes. Na primeira, eu estudei a língua inglesa e a língua portuguesa. Mas não há necessidade de repetir. Aliás, fica até deselegante a repetição do substantivo. Não há necessidade de repetir o substantivo. Retire-o simplesmente e coloque os dois artigos. Estudei a língua inglesa e a portuguesa. Ou, coloque o substantivo no plural, já que se trata de duas línguas, a língua inglesa e a língua portuguesa. Poderemos colocar o substantivo no plural, evidentemente o artigo também no plural, e só enumerar os adjetivos. Eu estudei a língua inglesa e a portuguesa. Ou, eu estudei as línguas inglesa e portuguesa. Certo? Agora, também há alguns anos eu vi numa sapataria aqui de Londrina, havia a placa lá em cima, sapatos, e aí fizeram a concordância. Talvez o cidadão tenha estudado a regra de concordância nominal e pensado exatamente isso que nós acabamos de ver agora. Sapatos, então uma sessão infantil, a outra sessão masculino, a outra sessão feminino. O problema aqui dessa concordância é que não se vem de um sapato só. O raciocínio que nós tivemos aqui em relação às turmas. Abriremos turmas? Depende se houver uma turma de manhã ou duas, se houver uma turma à noite ou duas. Só que ninguém vende um pé de sapato só. Então, na sapataria há um erro de concordância. Eles não vendem sapatos infantil, masculino e feminino. Eles não vendem sapato infantil, não vende um sapato só. Então, o ideal seria colocar tudo no plural porque a venda é de sapatos infantis, sapatos masculinos e sapatos femininos. Tudo no plural, exatamente porque não se vende um sapato só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.